O novo ápice do som e design, o PXS 7000, é um piano diferente de tudo que você já viu até hoje. E é um dos mais novos lançamentos da Casio, onde o design e a excelente sonoridade se combinam em um único instrumento. Eu sou o Marcos, sou especialista de produtos da Casio e quero apresentar pra você o Privia PXS 7000. Não é à toa que em 2023 o PXS 7000 conquistou o prêmio IF Design, recebendo o Gold Award como um dos melhores designers do mundo. Concorrendo com 75 produtos do mundo inteiro. Com linhas modernas, este piano acaba sendo elegante em qualquer ângulo. E possui três cores diferentes, preto, branco e o Harmonious Mustard. Ele pode se integrar facilmente a qualquer estilo de decoração ou qualquer ambiente. A tecnologia Spatial Sound System do PXS 7000 proporciona uma experiência sonora única. São quatro alto-falantes de alcance total acionados independentemente, para proporcionar o melhor timbre com a melhor potência. A função Piano Position otimiza a acústica do piano conforme a localização. Você pode posicionar o instrumento em uma mesa, próxima à parede ou até mesmo no centro de sala. A fonte sonora AIR exclusiva da Casio proporciona o melhor timbre com a melhor qualidade. Desde graves profundos até pontuais agudos de um piano acústico. No total, são 400 timbres integrados, que vão desde um piano acústico, pianos elétricos, cordas e órgão. Você conta também com duas bibliotecas exclusivas, Bass Heats Pianos e Classic Electric Pianos, que arremetem a timbres clássicos conhecidos na música mundialmente. O sistema Smart Hybrid Hammer Action proporciona a você a tocabilidade de um piano acústico, com todas as teclas com balanceamento independente, desde os graves até os agudos, como num piano de concerto. Possui acabamento em resina que imita o marfim e ébano e acabamento interno de madeira. O sistema de pedal triplo vai transmitir para você uma sensação de um piano de concerto. E uma novidade, esse piano possui entrada para microfone, onde você pode incrementar a sua performance, atribuindo também efeitos dedicados para a voz. Você pode conectar o seu PXS 7000 também ao adaptador Bluetooth WBT10, para transmitir e receber MIDI ou áudio. Possui também conectividade com o aplicativo da Cassio exclusivo, Cassio Music Space, onde você pode realizar todas as funções disponíveis para o piano diretamente do seu tablet ou smartphone. E para que você tenha toda a segurança para adquirir este modelo, a Cassio oferece a garantia estendida de 3 anos, para reforçar o nosso compromisso com a qualidade. E aí, o que você achou deste belo piano? Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e para mais informações, acesse as nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri